Olá, meus amores! Como vocês estão? É bom estarmos novamente juntinhos, não é mesmo? Estamos retornando às nossas aulas após um breve período de férias. E para começar, quero saber como foram as suas férias, hein? Faça um desenho e mostre para a tia o que você fez nas férias, onde você foi, com quem. Você pode apresentar o seu desenho através de foto ou vídeo, tá? Eu aguardo você! Um beijo! Tchau, tchau!